A Goiana Prince já sabe que no Big Brother Brasil as aparências muitas vezes enganam. Eu faço de fofa, mas eu tô observando todas as oportunidades que eu tenho. Se precisar partir pra cima eu parto, se precisar fazer de fofa aí pela beirada eu vou. E ela garante que vale tudo pra vencer esse jogo. Gente, eu não tô ali pra fazer amizade não. É um jogo e eu tô...